Oh Deus, quero habitar no Teu tabernáculo para sempre Abrigar-me no esconderijo das Tuas asas Pois só em Ti eu encontro descanso Pra onde eu irei se só Tu tens palavras de vida? Pra onde eu irei? Eu não quero me afastar de Ti Se as mais belas flores se abrissem pra mim Tem maravilhas que o mundo não viu Estivessem em minhas mãos Ainda iria desejar-te mais que tudo Amar-te mais que tudo Meras ilusões, fantasias deste mundo Não trocam em meu coração No lugar que é só Teu Sou eternamente Teu Me leva pra onde quiseres Me leva no soprar do Teu vento Me leva sobre as altas montanhas Tua glória, contentarei Me leva sobre os desertos e fales Me leva, eu só quero Te ouvir Me leva a adorar-te a tudo que eu preciso Tua presença é o ar que eu respiro Deseja-te mais que tudo Amar-te mais que tudo Meras ilusões, fantasias deste mundo Não trocam em meu coração No lugar que é só Teu Sou eternamente Teu Me leva pra onde quiseres Me leva no soprar do Teu vento Me leva, sobre as altas montanhas Tua glória, contentarei Me leva, sobre os desertos e fales Me leva, eu só quero Te ouvir Me leva, adorar-te a tudo que eu preciso Tua presença é o ar que eu respiro 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 No soprar do Teu vento me leva Sobre as altas montanhas Tua glória, contentarei Me leva, sobre os desertos e fales me leva, eu só quero te ouvir, me leva, adorar-te a tudo que eu preciso, tua presença ao meu lar, me leva, pra onde quiser ir, me leva, vou soprar no teu vento, me leva, sobre as altas montanhas, vou adorar, vou cantar, me leva, sobre os desertos de paz, me leva, eu só quero te ouvir, me leva, adorar-te a tudo que eu preciso, tua presença ao meu lar, me leva, adorar-te a tudo que eu preciso, Deus, tua presença ao meu lar, me leva,